Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar alguns aprendizados que eu tive recentemente. Eu comentei em algum vídeo de resenha anterior que eu mudei de casa, agora eu moro oficialmente sozinha. Na época que eu morei no Espírito Santo, depois eu voltei, eu sou do baladário, fui pro Espírito Santo, voltei a morar com minha mãe. Agora eu moro oficialmente sozinha. E desde então, gente, só que eu moro no Espírito Santo eu tinha morado sozinha também. Só que como foram sete anos aí morando com a minha mãe de novo, teve algumas coisas que, digamos assim, que eu esqueci como que era. E são aprendizados que eu acho muito importantes pra quem tem vontade de morar sozinho ou pra quem já mora também e entender que tá ok, tá tudo bem, sabe? Acontece isso mesmo. A primeira coisa, gente, é sobre planejamento de compra de supermercado. Gente, eu fiz a primeira compra, eu acho que eu tava cansada e com fome. Eu saí comprando tudo, 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 tudo e comprei muita coisa, tipo Ah, tá mais barato? Peguei. Não olhei vencimento. Quando eu fui chegar em casa, depois de umas duas, três semanas, eu falei Tá vencendo e eu não consumi. Outra coisa que eu errei também foi questão de tamanho, de proporções. Eu peguei muita coisa que o tamanho é diferente. Então, às vezes a gente fala assim, ah, mas esse aqui é mais barato. Sim, proporcionalmente o peso com o valor é mais barato, mas é uma pessoa só. Às vezes é uma coisa que você não vai conseguir consumir e aquela coisa vai estragar e virar um desperdício. Então, assim, às vezes comprar o menor pode ser o mais barato, apesar dele ser mais caro, entendeu? Questão de proporções também, gente. Eu tava na casa da minha mãe, minha mãe, a avó também, tem minhas sobrinhas, e toda hora circula gente. Então, assim, o consumo de comida é maior. Aí, por exemplo, manteiga. Eu comprei um potão de manteiga desse tamanho, comprei requeijão desse tamanho. Na hora que eu fui consumir, eu falei, gente, é só eu. E não era todo dia que eu comia alguma coisa que eu passasse manteiga, sabe? Resultado, eu tive que pegar a manteiga e levar pra casa da minha mãe e depois comprei uma pequitinha. E mesmo assim, se eu tenho manteiga, dificilmente eu compro requeijão, porque são duas coisas de passar em biscoito e que vencem. Então, eu tenho que comprar meio que uma por vez, porque não é todo dia que eu como essas coisas. Então, assim, planejamento de comida, gente, é muito diferente. Minhas colegas do serviço às vezes riem de mim, o pessoal sempre me zoou, né? Gente, mas é diferente. Você vai comprar uma alface, você vai comprar alface semana inteira, comer alface semana inteira. Então, assim, planejamento de comida pra quem mora sozinho é diferente. E tá tudo bem. Acostume-se com isso e com as pessoas te zoando. O que vai acontecer é isso. As pessoas vão te zoar. A outra coisa, gente, que eu tive que... Esse eu fui aprendizado mesmo, porque, né? Pessoa ansiosa, não sei o quê. Gente, tudo leva tempo. Tudo leva tempo. Eu sou muito organizada. Então, eu achava assim, que eu já fiz muitos outros... Gente, eu fiz umas contas uma vez. Eu me mudei dez vezes em dez anos. Entre mudança de república, mudança pra casa do irmão, mudança de cidade... Nessas dez mudanças, teve duas mudanças intermunicipais, interestaduais, né? Então, assim, eu sou muito organizada. Então, eu achava assim, eu já sei onde comportar cada coisa e vai ser rápido. Não, gente, não vai ser rápido, porque foi uma casa inteira que eu tava mudando dessa vez. Então, assim, até pra pregar o prego na parede, você tem que ter o prego e o martelo. Se você não tem, você tem que esperar a pessoa que tem vir. Aí tem que estar lá. Aí tem que medir o negócio pra colocar o varão da cortina. Então, assim, gente, tudo toma tempo e vai demorar. Então, vai mudar a costume, aceite a ideia, isso que eu tô falando pra mim, que não vai ser tão rápido, assim, por mais organizado que você seja. Eu acredito que pra quem é desorganizado, deve ser pior ainda. Mas eu que me considero, assim, a top five da organização, tive que reduzir minhas expectativas e falar, não, realmente, tem horas que você tá cansado e você precisa falar assim, não, não vou adiantar fazer isso aqui agora porque eu tô cansado. E tá tudo bem também. Tipo, aproveita o aprendizado e vida que segue, né? E o terceiro aprendizado, assim, que eu queria compartilhar aqui pra mim foi, eu acho, o mais difícil pra eu aceitar, assim, entender. Que eu intitulo de tudo bem voltar às origens. Gente, o que que acontece? Eu mudei pra um lugar relativamente longe da casa da minha mãe, considerando as proporções da minha cidade, né? Pra quem é da cidade grande, acha isso tudo perto. Mas, até na minha cidade, é longe. Se tiver que ir de ônibus, teria que pegar dois ônibus. Eu tenho que ir até no centro pra poder não sei o quê. Então, assim, eu ando de moto, então é mais rápido, é mais econômico. Mas, assim, teve um determinado momento que com menos de dez dias de mudança, eu sei que eu tava cansada, era alguma outra coisa. Eu não sei o que que foi que aconteceu, que eu precisei dormir na minha mãe. Eu até dormi, mas eu passei a noite toda me sentindo culpada. Eu falei, nossa, mas eu falei que eu queria morar sozinha, por que que eu tô dormindo aqui e não sei mais o quê? E eu fiquei numa culpa, gente, que eu não sei de onde vem essa culpa. Ainda bem que a gente aprende, trata e resolve isso, né? Mas, assim, eu, depois de um tempo, precisou de novo. Pessoa de Natal, eu dormi lá. Aí, depois eu pensei, gente, tá tudo bem voltar às origens. Não é um pecado dormir na casa da minha mãe. Eu optei morar sozinha, porque eu queria ter minha idade, ter minhas coisas, minha responsabilidade. Mas, se precisou, por algum motivo, ou se eu quis mesmo estar lá naquela noite, tava muito tarde pra voltar, tava cansada, tava chovendo, sei lá o motivo. Eu não posso, é, ficar uma semana lá por preguiça de voltar pra casa, porque eu moro longe. Então, assim, isso que eu acho que não é o certo. Só que uma vez ou outra, por um motivo, principalmente útil, ou que seja bom, tipo, ah, fiquei com vontade de ficar lá, não é problema. Então, assim, eu compartilho com vocês esse aprendizado, essa vivência que eu tive, porque foi uma coisa que, no começo, me angustiou um pouco. Eu fiquei, tipo, nossa, mas... Enfim, rolou uma cobrança interna aí desnecessária. Então, eu acho que tá tudo bem voltar às origens, que não é problema, não é pecado. E, tipo, assim, quem tá pagando aluguel, que tá ficando vazia, era eu mesmo, né? Quem vai me cobrar, quem vai me culpar, digamos assim? Mas, enfim, a cabeça da gente culpa, né? Mas é isso, gente. Queria compartilhar esses aprendizados. Eu acho que é muito importante, porque as pessoas que não moraram sozinhas, às vezes, querem ter um pouco de noção, mas quem acabou de mudar... Então, eu falei, entender que é normal esses sentimentos, assim, muda bastante a perspectiva da gente, sabe? A gente tá numa casa com mais pessoas e, de repente, a gente tá sozinho, muda bastante, assim. É uma vivência que eu super recomendo pra todo mundo. Eu digo, assim, eu não casei ainda, mas eu acho que todo mundo, antes de casar, tinha que morar sozinho, porque a gente aprende muito, 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 muito mesmo. Inclusive, é isso, gente. Gente, se você já morou sozinho e também tem algum aprendizado pra compartilhar, deixa um comentário aqui. Vamos trocar ideias sobre o assunto. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui, bora conversar. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita pra se inscrever, ajudar o canal a crescer. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.